Ela une todas as coisas, ela pode me explicar O mistério de rio, com a transparência de um mar Ela une todas as coisas, quantos elementos vão lá Sentimento do dia, como a leveza do ar Ela está em todas as coisas, até no vazio que dá Quando vejo a tarde cair, e é que ela não está Só que ela saiba de cor, o que é esse sentido Quero ver se o asa de olhar, eu só preciso a existir Para me comprar um metal Ela não está com o meu lugar Ela só precisa existir Para me comprar um metal Ela só precisa existir Para me comprar Ela une as quatro estações Une dois caminhos no sol Sempre que eu me vejo perdido O mistério do meu redor Ela está em todas as coisas, até no vazio que dá Quando vejo a tarde cair, e é que ela não está Talvez ela saiba de cor, o que eu preciso sentir Quero ver se o asa de olhar Ela só precisa existir Para me comprar um metal Ela une as quatro estações Para me comprar um metal Ela só precisa existir Para me comprar um metal Ela une as quatro estações E é que ela une as quatro estações Quero ver se o asa de olhar Eu vou olhar, como eu vou olhar Eu sou que se quiser existir, para me controlar Eu sou que se quiser existir, para me completar Eu sou que se quiser existir, para me controlar